Música Mas então, comecei a fazer produtos mediáticos para a cidade. Comecei a ver que estava certo o negócio, não sabia bem porquê. Tanto para a turma do Noturno de História, que tinha feito o supletivo da periferia e da Ronda Cera, passava o dia todo trabalhando, chegava a dançar décimo na aula, tinha um duvido muito rápido, tadinho, fraco, da escrita e da leitura, e de repente alguma música do Chico Buarque me dava condições de levá-los a um passo seguinte, que é, opa, então deixa eu entender o que é essa música lá naquele contexto dos anos 60 do Brasil, em que ela surgiu e surgiu e aí olha a história do Brasil. E aí, opa, então vamos ler um texto, um texto que eu tirava de uma página de um livro, um piado que ninguém tinha dinheiro para comprar o livro e naquela época ele nem havia um livro didático. E aí a gente começa, então olha só, perceber que a escola não é que é, não deixa livro de lado, vamos agora só usar TV. Não, é a articulação de todas elas, até porque livro didático também é uma tecnologia, e está há muito tempo na escola, não é? E nem por isso dá para dizer que todos os professores sabem usar muito bem o didático, e pelo contrário até. Então é o fato de ter a tecnologia entrando na escola, em cruzamento digital é importante, sem dúvida. e até os alunos e os professores aprenderem como mandar e-mail, é um passo importante, mas ele não garante que o processo seja fundamentalmente bem educativo para um modelo de pessoa, para um modelo de sociedade que nós queremos. Essa em que cada um é respeitado, como tem a ser e a contribuir no coletivo. Ao invés de um modelo de educação, que desde o começo recebe a criança e diz, você não sabe nada e eu que vou te ensinar. O que você tem a dizer, para mim, pouco importa. A não ser que seja aquilo que eu já passei para você, reproduzindo a prova, reproduzindo a XYZ em lugares. Virar parte dessa educação, nós temos uma condição tecnológica, sim, sem dúvida. Mas não basta. É preciso ter consciência desse processo. E aí eu queria contar uma historinha para vocês, rápido. Então, de que, essa minha busca por usar rádio, televisão e tal, não é porque eu vou para a escola particular, me fez voltar lá para estudar comunicação na ECA, não é porque eu quisesse ser profissional da rádio e TV. Imagina uma pessoa tão tímida. Só deixo de ser tímido quando eu pego o microfone. Não, quando a gente vai para a sala de aula, né? Aí a gente pega a timidez. Não dá para sempre se esconder atrás da câmera. Não é, querido? E aí fomos procurar, fomos procurar conhecimento na justificação. Entender que negócio é esse que rola, quando a gente traz produtos mediáticos, e que ajuda as pessoas a estarem abertas para esses espaços que é a construção do conhecimento. Porque também havia que usar esse tipo de recurso na aula da escola particular de manhã, onde eu tinha um outro perfil de aluno, filho de senador, filho de deputado, escola particular, que pagava muito bem, não precisava me sustentar. E que rola, rola, chegar muito cedo na aula, alunos que tinham passado a noite na noite. A noite na noite é ótimo, né? Passada a noite na noite. Nas baladas, agora não é Nádia. Nádia é da minha época. Nas baladas, nas baladas. Então, alguém aí queria aprender a história do Brasil, que bom. E aí, como é que eu vou fazer? Bom, vou dar um exemplinho. História colonial, Brasil, ciclo do ouro. Como é que eu vou ensinar para o adolescente que acabou de chegar na balada cheia de ouro? Simples, vou provocá-lo. Vamos passar um filme. E aí, eu descobri que tinha um filme brasileiro chamado Chica da Silva. Peguei esse filme e passei. Meninos, vocês imaginam como isso deu certo? Porque aparece e a mulher se minua. Porque aparecem cenas ali e sacanas. Porque há um monte de coisa que eu posso... Diga aos meninos, né? Mas que me abrem portas para que daí eu possa trazer um conteúdo mais denso, um conteúdo mais profundo, que é, por que que era, talvez, essa versão de um filme, ficção, possível de ter acontecido de alguma maneira naquela época. E aí a gente começa a brincar. É, gente, a gente aprende brincando. Brincar entre a ficção, a imaginação, e a interpretação que eles, alunos, fazem daquela representação do filme, com o que tem a ver, ou talvez nada a ver, com o que foi aquele contexto histórico real que aconteceu no Moro Preto, lá no século XVII, XVIII, no Brasil. Essa brincadeira da ficção e do conhecimento científico, é que deu um nó, que deu a liga das redes que representam o processo de produção de conhecimento. Bom, assim foi. Eu achei engraçado quando você, Alexandre, trouxe aqui o BPS, porque foi justamente nessa escola particular, numa outra, na verdade, colégio particular aqui em Moreno, colégio Montessori, que também fui lá dando aula, a escola tinha recursos tecnológicos. Muito comum naquele período dos anos 90, a escola particular para se sobressair, não era só a qualidade do ensino, o conteúdo denso, as apostilas, as apostilas que ela tinha oferecido. Mas era também a tecnologia. Era o quê? Enfiar o laboratório de informática lá na sala. E aí a gente pensa que é só política pública que faz aquilo que eu tenho aqui quando eu tenho escola. Não, gente. Dinheiro privado também. De escola privada também. De empresas também, que têm as suas fundações, que também fazem coisas do mesmo tipo. Que acham que é só outra tecnologia. Naturalmente, o processo educativo acontece. como se o professor fosse dono de uma varinha de mágica. Ele faz assim ele mesmo e ele sabe como. Não, não é bem assim, né? Mas, enfim, está lá o colégio que teve oportunidade de voltar à tecnologia. Olha só como a vida dá de voltas, né? E aí, me incomodava ter aquele laboratório de informática ali, só geografia, só biologia, só matemática, só... Realmente, o que dá para usar nessa história? foi ali que comecei a descobrir CDs, como você falou naquela época na minha rede. CDs, que tinham joguinhos. Opa, será que esses joguinhos podem aproveitar para algum conteúdo de história? E eu tinha ensinado a idade média para os alunos espirraram de 12, 13 anos. De novo, idade média, imagina. E, desculpa, uma colega minha que havia um jogo de xadrez. E ela, toda ambientada, tinha um personagem da idade média. Ah, foi o achado. foi o achado. Botei os meninos para jogar xadrez no laboratório informático, com a desculpa de que com isso eles iam ter a idade média. Vocês me imaginam como foi difícil mudar a página na verdade moderna? Não queriam deixar o jogo. Perfeito? Já estavam sabendo tudo o que era feudo, o que era o senhor, a relação da rainha com o senhor, o clero, só que o conto além de brincar e ver o que cada peça nessa representação do personagem tinha ali. Mudar a verdade moderna foi tão difícil, o mais difícil foi eu. Eu falei, e agora? Agora eu tenho que vir com uma coisa mais interessante ainda. Não dá para ser de novo o jogo? Nem lembro mais o que foi que eu fiz, mas importa. Eu fiz alguma coisa. O que com isso eu percebi é que, epa, então, essa tecnologia pode dar calma. E aí eu mudei a minha ideia do que eu tinha construído lá no curso de tecnologia de processamento de dados, do que pode ser essa tecnologia digital em rede num processo humano, de desenvolvimento humano, que são as relações humanas, no contexto social que já existia essa tecnologia, mas também estão dentro da escola. E aí, um pouquinho depois, pelo primeiro colegial, a escola também, para mostrar que é moderna, não havia nenhuma preocupação pedagógica para como usar esse laboratório de série e tal, ela também traz algo totalmente novo, o jornal do Estado de São Paulo. E aí, assinatura do Estado de São Paulo. E aí, eu e o professor eu estou a falar assim como você de português, então, temos que usar o jornal do Estado de São Paulo, senão, a diretora, a coordenadora quer saber por que a gente muda o Estado de São Paulo. Então, vamos lá. Junto com o pacote, nós vamos ver um tal de BBS que era para a gente usar. O que é isso? E lá na época do Copol, o PES, que nós não tínhamos nem de questão de rede, de cartão perfurado, eu fui lá vendo que era uma coisa tão estranha de se a gente olhar hoje, uma tela escura, cheia de códigos verdinhos, e que você, para fazer funcionar o acesso a um cadastro de conteúdos, no caso, textos jornalísticos, você tem que utilizar em alguns dos códigos para você ter acesso. Então, você tem que ter um conhecimento árido, árido, melhor de ser. Nada fácil, professor. Mas, talvez o fato de eu ter tido algum vírido antes nessa formação para acessar meditados, não fosse por pessoa tão medrosa, por um lado, por outro, que estava lá. Aquela, aquele peso em cima de mim mesmo, de que, poxa, oportunidade legal, e não vamos ver o que rola aqui. E aí comecei a trazer o uso do BPS, nesse programa que o Estadão ofereceu algumas escolas, parceiras, que assinavam o Estadão, para que se pudesse acessar a jornal virtual, coisa inédita, não é? Mas o mais interessante, eles começaram a criar situações em que os alunos poderiam estar enviando seus textos para fazer parte desse acervo digital. Uau, que diferente, porque aí não era só para mim que eles estavam fazendo o texto, eles estavam fazendo o texto não era só para o mural da escola, e não era só para o jornalzinho que a escola particular tinha para pagar com o texto do aluno, que o pai vai ler e vai estar lindo, maravilhoso. É algo muito mais amplo. O que eu faço pode ser visto e ter utilidade para pessoas que eu nem conheço. Esse é outro tom que muda o processo educativo graças a esses recursos tecnológicos. Não é? Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti